Muito boa tarde, meus queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, então eu liguei aqui, demorou alguns segundos para aparecerem os primeiros, mas agora tudo normal, já algumas pessoas chegando, sejam todos muito bem-vindos, podem entrar normalmente, se acomodar, sentar para o nosso culto, pode cumprimentar também o seu irmão e vamos com os nossos corações muito alegres, felizes, ter mais um encontro de adoração ao nosso Deus, dentro desse diário, podemos chamar de diário, chamado Pão das Três, mais uma edição, estamos iniciando do nosso Pão das Três. Esse momento bastante feliz na nossa vida e muito útil para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação, tem sido uma benção muito grande, tem sido um momento também de descontração, tem sido o nosso ponto de encontro de toda tarde, encontrando aí os nossos queridos irmãos, vendo os seus nomes na telinha, vendo também os seus rostos e graças a Deus pela alegria, né? Que bom que quando os irmãos tiraram essas fotos estavam muito felizes e sem dúvida assim continuam, porque a nossa felicidade, a nossa alegria está em Cristo Jesus. Hoje, na edição do Pão das Três de hoje, eu quero falar um tema dentro da carta aos filipenses. E a carta, né? O livro, a carta de filipenses, a carta escrita por Paulo, é uma carta que... Que coisa! Irmão José Moreira Matos estava me procurando, está me chamando aí, eu tenho que colocar aí uns anúncios, né? Dos jornais, para que às três horas da tarde ninguém ligue para mim. Então, eu já sei que não aparece aí na tela de vocês, mas quando alguém liga para mim aqui e faz chamada de vídeo, aí não tem como evitar isso, aí a minha tela aqui escurece, aparece a pessoa que está ligando para mim. Aí eu já me assustei nas primeiras vezes, mas eu já sei que para vocês parece que o vídeo continua normal. Então, como falava, a carta aos filipenses é uma carta que muitos atribuem a Paulo e é também considerada uma carta da alegria. Olha só! A palavra alegria, com os seus sinônimos, aparece na carta aos filipenses, pelo menos dezesseis vezes. Então, essa palavra acaba se tornando o tema dessa carta importante, né? Então, o que quero desenvolver hoje com vocês é o versículo doze do capítulo dois, que aparece a expressão, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas então, vamos pensar nesse tema dentro de um contexto de muita alegria, que é a carta de Paulo aos filipenses. Tanto que eu pensei até numa música bastante antiga, um cântico antigo da minha época, eu acho, mas na minha época eu já era assim um pouquinho maduro, que é a alegria estar no coração de quem já conhece a Jesus. Então, não pense nesse cântico apenas como uma lembrança, como alguma coisa que você nunca mais viu, nunca mais cantou, mas pense nesse cântico como a alegria da salvação que há em seu coração. Tá bom? Então, vamos cantar? Vamos lá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Como você e eu conhecemos, então nós temos bastante alegria e entusiasmo em cantar hinos como este. Boa tarde, queridos. A Jaqueline chegando, Jaqueline Padilha. Seja bem-vinda, Jaqueline. E os demais, como vocês sabem, nossos pastores sempre falamos aqui, a gente não acompanha todo mundo que entra. Eu não posso prestar atenção em muitas coisas, não, que eu me perco. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de Deus. Quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E é interessante o uso do verbo, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A alegria de quem já conhece a Jesus já está dentro do coração, independentemente, muito independentemente das circunstâncias. Então, que bom poder cantar. Mas é cantando e expressando uma verdade que há na vida daquele que tem Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Eu quero orar nesse instante, louvando a Deus e agradecendo a comunhão fraterna que desfrutamos, a oportunidade de rever-nos, de cantar juntos, de orar juntos e crescer juntos no conhecimento da palavra do Senhor. Então, eu quero fazer uma oração, especialmente uma oração de gratidão. Nesse instante, nós temos alguns motivos para agradecer, né? Eu vou deixar, então, outro momento para as petições. Mas quero agradecer a Deus agora. Oração de gratidão. Gratidão pela melhora de várias pessoas. A irmã Luzia tem dito que o Efraim está muito melhor. Nós louvamos a Deus por a vida daqueles que estavam doentes e estão melhores. Hoje, nós recebemos a notícia sobre a irmã Tereza. A irmã Tereza é essa nova crente da igreja. Fruto do trabalho do pequeno grupo lá na casa da irmã Santina. Que ali a gente já tem alguns frutos, né? Aliás, são vários frutos ali, graças a Deus. Pessoas que vindo para a igreja acabaram se envolvendo também com um pequeno grupo ali pertinho. E hoje, algumas já crentes em Cristo Jesus. E assim, os pequenos grupos, a nossa escola dominical, os ministérios vão crescendo, vão se fortalecendo e vão frutificando. Então, nós louvamos a Deus. A irmã Tereza recebeu alta. E, então, isso é uma bênção muito grande. Claro, vai continuar o seu tratamento em casa. Mas, então, já é um indício de uma melhora substancial. E isso alegra muito o nosso coração. Nós continuamos intercedendo. Então, em outro momento de oração, vamos especificamente orar intercedendo pelos nossos irmãos. Mas, agradecer pela melhora destes e alguns irmãos que já melhoraram, cujos nomes já foram mencionados aí nas nossas edições anteriores do nosso Pão das Três. Então, vamos orar ao Senhor, agradecendo. Santo Deus, nosso amado Pai, nesse momento nós queremos expressar a nossa alegria e a nossa gratidão pelas bênçãos recebidas, pelas orações respondidas. Nós te louvamos, ó Deus, por tua mão poderosa, sempre estendida, para socorrer os teus filhos, os teus ouvidos atentos às petições do teu povo, da tua igreja. Nós te adoramos, Senhor, nós celebramos o teu santo nome, nós nos alegramos na tua presença e agradecemos a melhora concedida aos nossos irmãos enfermos. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu poder e graça revelados na vida destes nossos irmãos. É com muita alegria que nós nos lembramos e registramos a melhora destes queridos irmãos. Te louvamos, ó Deus, porque algumas pessoas já foram acometidas desse vírus que tem assolado o mundo e que tem um efeito devastador no mundo inteiro, na vida das pessoas, na economia dos países, na vida política aqui em nosso país. Deus, ó Deus, tem feito um estrago, mas é maravilhoso ver como os crentes que têm contraído esse vírus aqui em nossa igreja, nós temos acompanhado, então, como tem superado, como tem se submetido ao tratamento e como o Senhor tem restaurado a vida de todos aqui sem nenhuma perda, graças ao Senhor. Grandioso e maravilhoso seja o teu santo nome sempre, ó Deus. Então, nós pedimos nesta hora que o Senhor aceite a nossa gratidão, o nosso louvor e este momento de culto, nós pedimos a tua direção para as nossas mentes e os nossos corações, para que tenhamos todas as condições de receber a tua palavra nesta hora, chegando a todos os lares que estão sintonizados nesta página e neste culto. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua direção. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor dirija o nosso coração nesta hora, que o Senhor dirija a nossa mente para que, ao lermos, ao ouvirmos a tua palavra, nós possamos, em primeiro lugar, compreendê-la, amá-la, guardá-la e traduzir os seus ensinamentos no nosso modo de viver, Senhor. Nós te pedimos esta bênção, no nome santo de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Bem, então, como o Lígio disse, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos filipenses. O capítulo é o capítulo 2. Uma passagem bíblica muito conhecida, especialmente porque é nessa passagem bíblica que nós temos o exemplo de Cristo Jesus, o exemplo de humilhação, né, de humildade, né, mas a humilhação a que ele prontamente se submeteu, como o Deus, Deus encarnado, Deus que assumiu forma e carne humana e personalidade também, ou pessoalidade. Então, esse texto, por essa razão, é um texto conhecidíssimo. O versículo, ou os dois versículos, em especial, que nós vamos ler, são os versos 12 e o 13 do capítulo 2 de Filipenses. E olha, esse é o tema da nossa reflexão. Então, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa é a passagem bíblica. Por quê? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, convido você a pensar comigo sobre esse assunto. Eu me lembro, quando era jovem ainda, eu li um livro muito interessante, chamado A Senda do Calvário. Ele desenvolvia muito esse tema, essa caminhada cristã, esse trabalho, esse labor do crente no sentido de desenvolver a sua salvação. Entretanto, apesar de muitas mensagens que você já deve ter ouvido, e quantas vezes leu essa passagem, a expressão desenvolvei a sua salvação ainda é uma expressão que levam várias pessoas para lugares diferentes, para entendimento diferentes e para ações diferentes, conceitos diferentes. Então, aqui nós vamos trabalhar esse tema, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Bem, nós estamos lendo, trabalhando e estudando escritos paulinos, cartas do apóstolo Paulo. Uma carta em especial, esta filipenses. Então, que entendimento nós poderíamos ter dessa expressão, desenvolvei a vossa salvação? Eu acredito que, em primeiro lugar, nós deveríamos ter uma compreensão, assim, sem nenhuma dúvida, simples, primeiro, do significado do verbo desenvolver. Então, o que é um desenvolvimento? O que significa a palavra desenvolver? Para que a gente possa entender o imperativo desenvolvei, o imperativo plural, Paulo orientando todos os crentes de Filipe, da igreja de Filipe, a desenvolverem a sua salvação. E a igreja, em primeira mão, desenvolvei a vossa salvação. Então, o verbo desenvolver, e eu gosto, e aí vai, né? Eu não posso deixar de falar essas coisas, não? As versões mais antigas trazem desenvolvei a vossa salvação. Há muitas outras versões que dizem operai a vossa salvação com temor e tremor. Eu sei que, quando a gente discute versão A, versão B, versão C, são várias versões, eu sei que as pessoas acabam fechando a questão, dizendo que mudam-se as palavras, mas não mudam-se o significado. E eu penso que muitos significados são mudados. As palavras continuam sendo palavras afins, mas o alcance delas perde substancialmente quando alguma mudança é feita. Por exemplo, o verbo desenvolver. Qual a compreensão que temos do verbo desenvolver? Geralmente, somos levados a pensar no desenvolvimento de alguma coisa, no sentido do crescimento dela, a expansão dela. Sim, isso também está dentro do significado da palavra desenvolver. Mas há um sentido que acho interessante e que nos ajuda muito no entendimento do desenvolvimento da salvação, sobre o verbo desenvolver. Você sabia que o verbo desenvolver é sinônimo do verbo desembrulhar? Então, a palavra desenvolver, o primeiro sentido dela é de tirar aquilo que cobre. E é fácil entender isso, né? Olha, envolver. Desenvolver. Envolver, desenvolver. Então, aquilo com o que nós envolvemos algum objeto, ele cobre, ele fecha, ele protege, ele ampara e esconde também. Ele guarda. Quando nós envolvemos um objeto, esse objeto fica escondido, não podendo ser visto. Mas quando nós tiramos aquilo que cobre o objeto, então nós chamamos isso também de desenvolver. Quer dizer, no sentido de tirar aquilo que envolve. E os dicionários apresentam a palavra desembrulhar como sendo sinônimo de desenvolver. Então, eu pensei nisso hoje para ilustrar esse momento. Eu vou chamar isso aqui de um presente, ó. Isso é um presente. Está embrulhado. E eu me lembro muito bem, um pouquinho mais antigamente, né? Hoje não fazemos mais isso. Mas eu me lembro que no dia do pastor, em nossa igreja, e às vezes também acontecia no meu aniversário. Bem, nós acabamos com tudo isso. Quem acabou com isso foi eu mesmo. Eu não gosto dessas coisas na igreja. Mas o que acontecia? Os irmãos me davam algum presente. E eu recebia o presente, embrulhadinho. E quando a pessoa me entregava o presente, a igreja já tinha o hábito de dizer, Abre, 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 por quê? Porque ele queria saber. O presente estava envolvido. Então, para saber o que havia ali dentro, para conhecer, para observar os detalhes, a igreja fica dizendo, abre, 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 eu quase sempre não abria. Mas olha, eu quero... Isso aqui é um presente. Você é capaz de saber o que é que tem aqui dentro? Não. Você não pode conhecer. Você sabe que é um presente? Alguém me deu, talvez. Mas você não sabe o que é que é. Mas eu vou desenvolver esse presente. E essa é a ideia de desenvolvimento. A primeira ideia de desenvolver é essa. Tirar aquilo que envolve. O que é que envolve esse presente? Essa sacolinha de presente, apropriada para presente. Olha, mas eu vou desenvolve-la, tá? Eu vou tirar aquilo que envolve. E o presente está aqui dentro. Agora, você pode conhecer o presente. Bem pertinho aí para você saber o que é que é. Se você quiser pegar, estender a mão, pode pegar. Não tem problema. Então, essa é uma ideia de desenvolver. Desembrulhar. Tirar aquilo que envolve. Então, essa é a ideia de desenvolver. E isso é interessante que nos auxilia a compreender o significado de desenvolver. Então, é claro que a palavra desenvolver, né? Ela não tem apenas o sentido de desembrulhar. Tirar aquilo que cobre. Mas ela também admite os sinônimos. Desenrolar. Fazer crescer. Expandir. Aumentar. Tudo isso faz parte do sentido da palavra desenvolver. Agora, a gente pega esse sentido que a gente se lembrou de desenvolver, e a gente acrescenta desenvolver a vossa salvação. Qual seria a nossa compreensão do sentido do desenvolvimento da salvação? Com a nossa compreensão de que desenvolver significa desembrulhar. Então, a Bíblia usa essa expressão. Desenvolver a vossa salvação. Então, eu quero pensar, em primeiro lugar, no desenvolvimento da salvação, como sendo o descortinar. Tirar aquilo que cobre. Tirar aquilo que protege. Tirar aquilo que esconde. Que impede as pessoas de verem o que é que está ali dentro. Então, eu fico pensando, para entender isso, eu fico pensando no nosso modo de ser crente. E nos vários lugares, nos vários lugares que nós frequentamos. Vamos imaginar a sua faculdade, a escola, o grupo de estudo que você tem, a empresa onde você trabalha, os seus colegas de trabalho. Pode ser que eles percebam alguma coisa diferente em você e não sabem o que é que é. E pode ser que algumas pessoas, algumas empresas, alguns colegas, não tenham a menor capacidade, não tenham a menor capacidade de entender, de compreender, de pensar, de descobrir se existe alguma coisa em você. Algumas pessoas não conseguem saber, tanto que é muito comum, não deveria, tanto que é comum algumas vezes, as pessoas quando descobrem que um colega é crente, eles ficam surpresos. É mesmo? Você é crente? Eu nunca tinha pensado. Então, de algum modo, essa salvação está muito bem guardadinha, guardada no sentido de estar escondida. Então, quando Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação, ele está, na verdade, nos orientando para que essa salvação, esse presente maravilhoso que nós recebemos, então, o presente da salvação, não fique escondido, não, seja visto, as pessoas percebam quem você é, o que você é, o que você traz e o que você pode dividir com as pessoas. Então, desenvolvei a vossa salvação. A primeira coisa é, torne a sua salvação conhecida. As pessoas precisam saber que existe algo dentro de você que foi dado por Deus e isso tem modificado substancialmente a sua vida e as pessoas percebem, as pessoas veem, visualizam. Então, quando Paulo diz isso, ele está dizendo, não é para a gente proteger a nossa salvação, guardar no profundo do nosso coração, de modo que ninguém tire-a de lá. Descordinar. Esse não é o sentido. Então, é um descortinar. Aliás, isso nos faz lembrar o ensinamento de Cristo, muito interessante. Esses dias atrás, eu acho que foi no começo dessa semana, no nosso culto doméstico aqui em casa, eu e a Rosa, nós lemos essa passagem. Jesus orientando no livro de Marcos, Jesus dizendo que não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, debaixo da cama. Mas se coloca onde? No velador. Olha como as coisas andam tão bem, intrincadas, tão bem conectadas, como a Bíblia é assim, como um texto dialoga com outro texto sem feri-lo e que ajuda na compreensão. Então, Jesus Cristo dizendo, então, vós sois a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Então, não é uma luz brilhando lá no interior do seu coração e não é iluminando o seu caminho. É uma luz que pode ser alcançada pela vista das outras pessoas, sabendo que nós somos crentes em Cristo Jesus. Então, esse é o sentido. Desenvolvei a vossa salvação. Aí eu imagino que nesse primeiro sentido, em que a gente descobre a nossa salvação, a gente deixa de escondê-la. A gente se apresenta. Ah, por que é que você não faz isso? Não, porque eu não gosto. Então, diga logo, é porque eu sou crente. Alguém chama você para um trago, para fumar, para beber, para dançar. Eu sei que alguns crentes vão, não sei como, mas vão. E outros não vão, mas também preferem não dizer por que é que não vão. Como você não quer beber com a gente e tal? A gente está em uma reunião aqui boa. Vamos tomar uma cervejinha. Alguns crentes vão e tomam, né? E outros não tomam. E se a pessoa pergunta por que, a pessoa fala assim, não, eu não sou chegado, não gosto, não tenho esse hábito, não tenho esse costume, nem quero, etc. E às vezes ele deseja dizer, olha, eu não quero porque na minha vida com Deus, eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. E nessa minha nova vida em Cristo Jesus, não há lugar para essas coisas. E se a pessoa não gostar, você fala, não, mas isso é no meu entendimento. O meu entendimento da vida cristã, à luz da palavra de Deus, é que na minha vida em Cristo, não há lugar para essas coisas. Então você está tirando qualquer cortina, qualquer nuvem, qualquer fumaça que impeça a pessoa de observar o que há dentro de você. Esse é o primeiro sentido. E o sentido é de expansão mesmo. Então desenvolver é fazer com que a salvação cresça. Mas para que ela cresça, deve-se tirar aquilo que está impedindo de receber luz, de receber nutrientes, está muito guardada, está fechadinha. Então ela precisa se expandir, ela precisa crescer. Imagino que o desenvolvimento da salvação, nesse sentido, é mais ou menos como algo que vai crescendo dentro da gente. E vai crescendo, e vai tomando conta da nossa vida. No começo da nossa fé cristã, poucas coisas mudaram, não é? Uma pessoa vem à igreja, a um culto, ou estudando a Bíblia com alguém, ou lendo a Bíblia sozinha. Mas vamos imaginar uma situação de culto em que você passa a participar de uma igreja. Então você se converte, e aí você fica imaginando como será a minha vida daqui para frente. Porque essa é uma preocupação de muitos novos crentes. Então como será a minha vida? Aí ele observa que os crentes com quem ele convive, para a glória de Deus, são pessoas que têm uma linguagem cristã. Não são habituados a palavrões, a piadinhas indecentes, e a expressões indecorosas. O crente não faz isso, não vive fazendo isso. Então ele começa a observar que a salvação que ele recebeu em Cristo Jesus, está modificando a sua linguagem. Então essa é uma área que invisivelmente ele percebe. Ah, eu não devo dizer isso. Mas a salvação vai se expandindo. A salvação vai mudando o seu caráter também. A salvação vai mudando o código, a escala de valores que essa pessoa tem. Quer dizer, o que era prioridade para mim, o que estava em primeiro lugar, já não está mais. Então o evangelho está mudando, está organizando isso, está modificando, está reconfigurando o que está dentro de mim, o que eu sou. Aquilo de que eu não abria mão, agora eu abro mão. Porque o evangelho está mudando a minha vida. Eu passo a gostar e a querer mais algumas coisas do que eu queria antes. E algumas coisas que eu queria tanto e não me via de forma nenhuma sem fazer aquilo. Ou sem dizer, ou sem ir a algum lugar, sem frequentar. Agora não, agora eu encaro isso com naturalidade. O meu prazer, por exemplo, é ir para a igreja. Eu tenho muito prazer, muita alegria ir para os cultos. Então, ela vai modificando, mas ela vai crescendo de tal modo que a salvação se torna maior do que você. Ela não cabe dentro de você. Aí a gente começa a entender, por exemplo, como é que Paulo dizia, eu não vivo mais. Eu agora percebo que a minha vida não é mais a minha vida. Ela tem que ser redefinida. Se as pessoas me definiam como um homem eloquente, porque Paulo era um homem eloquente, era um homem estudado, era um homem da lei, era um fariseu. Então, era um homem que era versado na lei. Ele sabe que agora qualquer pessoa que olhar o que falar acerca dele vai defini-lo de forma diferente. Porque a salvação dele não está lá no coração dele guardada e nem na mente. Não é aquele tesouro escondido, eu estou salvo, ninguém sabe, mas eu tenho, eu confio no meu coração. Muitos crentes até usam a expressão, o que interessa é o que o coração da gente pensa, como é que eu sinto no meu coração. Você não sabe do meu coração, então como é que você julga os meus atos? Mas a salvação que começa lá dentro, e de fato ela está no nosso coração, no nosso sentimento, ela muda tudo isso, mas ela vai crescendo, ela vai saindo. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, de modo que ela é grande demais para caber dentro de nós, ela transborda e ela faz com que as pessoas que convivem conosco nos identifiquem como alguém que tem compromisso com Cristo, que tem uma vida que não é uma vida comum, aquilo do dia a dia. É uma vida comprometida com Cristo. Então, quando a salvação se desenvolve, ela vai crescendo, ela sai, ela vai além da minha linguagem, ela alcança também o meu trabalho, ela alcança também o meu relacionamento, está lá, não tem jeito. A salvação, ela vai crescendo dessa forma. Então, no seu trabalho, ela está presente e as pessoas sabem disso. Não tem como você esconder uma salvação que é maior do que você. Ela cresceu. Então, a sua linguagem agora, as músicas que você... Você pode gostar de outras também, mas o crente vive assubiando o hino, ou cantando o hino, mais do que qualquer outra música. Eu, pessoalmente, canto outras músicas também, mas eu canto muito mais hinos. Opa! Esse é o meu tema. É o Evangelho de Cristo Jesus. Então, eu canto mais hinos do que qualquer outro tipo de música. Porque a salvação, ela se expandiu, ela tomou conta de mim, mas ultrapassou os meus próprios limites. Não dá para esconder. Lembra-se de Moisés, uma criancinha, enquanto era novinha, a mãe podia esconder. Depois, ele estava chorando alto. Então, a sua voz, o seu choro, ia muito além. Olha, o Evangelho muda. Ou ele muda o nosso jeito de ser, ou ele muda a minha linguagem, e também a minha estrutura de raciocínio. Quando Paulo diz assim, nós temos a mente de Cristo. E ele diz que o homem natural, por exemplo, não entende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Mas ele diz nós, a quem ele se refere? Ao discípulo de Cristo. E discípulo de Cristo é aquilo que está além de membresia de igreja. Embora vocês me conhecem como um pastor, um pastor de igreja, de igreja local, igreja institucional. E eu defendo, eu vivo, eu não quero viver sem isso. Eu quero que o mundo saiba que existem igrejas institucionais, e não apenas crentes escondidos, que vão viver com a sua vida. Eu sei que há muitas pessoas cujo modo de ser, de viver com Cristo Jesus, olha, ele alcança muitas pessoas. Mas ainda creio na necessidade da igreja institucional. Existe uma casa de adoração, as pessoas vão pra lá. Bom, aí vai crente, vai descrente, membros de igrejas consagrados, membros de igrejas sérios, e outros cuja vida é pior do que um não crente, do que um ateu, enfim, tem tudo isso. Mas a salvação transborda. O Espírito enviado para substituir Cristo, como nosso consolador agora, ele é maior que nós. Nós não podemos escondê-lo. Ele precisa viver. Mas tem que mudar a nossa linguagem, a nossa estrutura de pensamento. Nós devemos pensar de tal modo que as nossas conclusões sobre as coisas seja uma conclusão parecida. Provavelmente é uma conclusão muito semelhante a uma conclusão que Cristo tiraria do mesmo assunto. Porque nós temos a nossa estrutura mental semelhante à de Cristo Jesus. Então, desenvolvei a vossa salvação. Então, é desenrolar, desembrulhar, é o sentido também de desenvolver, desembrulhar, e o sentido de expandir, fazer crescer, transbordar. Se Cristo Jesus não crescer em nós, se Cristo Jesus não desenvolver o seu caráter em nós, os seus valores, mas a sua vida, né? Quando a gente pensa em caráter, a gente pensa muito, a gente traz o evangelho para um código moral, mas ele ultrapassa isso. É isso também. Mas é além disso. Porque qualquer uma pessoa sem Cristo pode também ter um bom código moral. Tem os seus valores. Bons valores não é propriedade exclusiva de crente. Mas salvação em Cristo Jesus e desenvolvimento da salvação, isto sim, é exclusivo de quem é crente em Cristo Jesus. Aí, quando eu digo crente, você pode usar a palavra discípulo de Cristo, seguidor de Cristo. Eu sou dos velhos, ainda gosto da velha e boa palavra crente em Cristo Jesus. Ah, mas o diabo também crê. Ele não crê do jeito que nós cremos. Ele sabe que Jesus é o filho de Deus. Ele sabe. Aliás, ele nem precisa de fé, né? Nós precisamos de fé. Satanás não precisa. Satanás o conhece. Satanás o conhece cara a cara, tete a tete, face a face. O diabo conhece Jesus. E nós dependemos da nossa fé. E graças a Deus por ela, né? Que a fé, na verdade, funciona como os nossos olhos, os nossos ouvidos, que nos faz capazes de discernir quando Deus está falando ao nosso coração. Então, hoje a gente vai ficar por aqui, mas é provável que eu ainda volte na minha próxima live, desenvolvendo um pouco mais disso, porque ainda quero falar sobre o exemplo de Paulo e do próprio Cristo, né? Como exemplo, como modelo de esvaziamento, como a condição para o crescimento da salvação. Mas isso pode ficar para uma próxima live, tá bom? Deus abençoe a sua vida. O que fica para a gente hoje é o seguinte. Você é salvo em Cristo Jesus. Então, você tem a salvação aí dentro. A pergunta, né? Que precisa resposta minha e sua hoje é a seguinte. Quantas pessoas conseguem enxergar? Quantas pessoas conseguem enxergar nas suas obras? No seu jeito de viver? No seu jeito de falar? E de lidar com as coisas? No seu compromisso com o próprio conhecimento? Com a seriedade do conhecimento? Conhecimento bíblico. Que deve ser submetido a testes e passar ileso. Nós precisamos saber em quem nós cremos, porque é que nós cremos em Cristo Jesus. E a nossa definição não pode ser uma contradição da nossa própria vida e do nosso jeito de ser. Não pode. Eu estou aqui falando com você ou com a minha esposa aqui ao lado. E os meus filhos também me ouvindo. Eu espero. E as minhas netas também. Tomara que elas estejam entre as pessoas que estão aí entre os irmãos que participam. Então, a gente sai com a necessidade de responder isso. A minha salvação está descoberta. Eu tirei o embrulho dela. É visível. Ela pode ser vista pelas pessoas. Alguém pode olhar para mim de algum modo, observar que Cristo colocou alguma coisa em mim e Ele está aqui dentro de mim. Então, é preciso responder isso. mostrar o que é que temos e o que é que nós somos. Tá bom? Então, Deus abençoe. Olha, desembrulhe a sua salvação. e depois desenvolva no sentido de expansão. Mas, primeiro, desembrulhe. Tire aquilo que está cobrindo a sua salvação para que, de algum modo, aquilo que a Bíblia chama o bom perfume de Cristo seja recebido, seja sentido pelas pessoas que estão próximas. Amém? Deus abençoe. Bem, vamos ter agora o nosso segundo momento de oração e eu quero também interceder. Hoje nós recebemos informação de que o nosso irmão Equias, eu não sei porque eu não acompanho todo mundo que entra aí, mas o Equias é um é um é um é um irmão assíduo, né? A esse nosso ponto das três, esse nosso ponto de encontro. Todos os dias ele está aqui conosco, mas eu soube que ele está doente. Então, orar pelo nosso irmão Equias é um velho pescador, né? Nós temos um grupinho aqui de pesca e ele faz parte. Orar também pelo pai da Júlia. A Júlia também é nova, relativamente nova em nossa igreja. É a esposa do do Rocio e o pai dela está doente, está enfermo. E eu tenho algumas pessoas enfermas também na minha família. em Pernambuco, em Fortaleza, aqui estão todos bem, graças a Deus. A minha família nuclear está bem, graças a Deus. Mas eu tenho irmãos, eu tenho cunhados que precisam de oração, então, quero incluir essas pessoas também. Mas, olha, vamos orar pelo Equias, vamos orar pela pelo pai da Júlia, que eu não recebi o nome dela, não, tá? Mas os demais irmãos que continuam em tratamento agora em casa, né? Alguns que foram acometidos com o Covid-19. Então, vamos orar pedindo. Eu não tive mais notícia também da Ivone, que é a esposa do Samuel. Nós passamos a ver alguns tempos lembrando. Mas eu espero, eu sei que todas essas pessoas devem estar melhores, porque quando elas melhoram, nem sempre as pessoas avisam, né? Avisam quando o quadro fica um pouquinho mais mais difícil. Vamos orar confiados em Cristo Jesus, não nos nossos méritos. Não há nada, a gente fala sobre o desenvolvimento da salvação e isso tem algumas ações que são suas, né? Mas quem dá o crescimento é Deus. A gente não pode esquecer do que o próprio Paulo fala. Eu plantei, a Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, nós vamos orar por essas pessoas, pedindo que Deus as abençoe muito, né? e Deus restaure os seus corpos à sua saúde também. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome, agradecidos pela salvação que temos em Cristo Jesus e pela oportunidade que nos é dada também de desenvolvê-la, de mostrá-la, de compartilhá-la, dividí-la, fazer com que ela cumpra os teus propósitos, alcançando outras vidas também, levando-as aos pés e à estatura mais tarde do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos alegramos, Pai, por podermos interceder também pelos nossos irmãos, queremos orar por aqueles que estão se recuperando em casa, que estão em tratamento e hoje queremos orar pelo Pai da Júlia, queremos orar pelo Equias, rogando que o Senhor esteja com essas vidas e talvez com outras, Senhor, que os nomes não chegam aqui, mas sei que há tantas pessoas precisando da tua bênção, do teu cuidado. Abençoa também aqueles que estão sofrendo em casa, algumas pessoas são muito ativas, hiperativas, sofrem porque estão em casa, mas pedimos que o Senhor lhes dê o consolo, lhes dê a paz para que permaneçam em casa, sendo obedientes às orientações das nossas autoridades, não importa se nós concordamos ou não com todos os aspectos das ordens, mas queremos ser obedientes, Senhor, a tua palavra nos manda obedecer as autoridades e cooperar para o bem comum, para o bem de todos. Então, ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas, dando-nos sabedoria, dando-nos coragem para fazer a tua vontade, Senhor, em qualquer lugar e em qualquer momento. Nós entregamos este período em tuas mãos, rogando que o Senhor nos abençoe e nos guarde no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bem, como o nosso tema, a gente trabalhou um pouco nessa questão de alegria, há um hino do cantor cristão, alegria, felicidade, né? Esse hino, se paz a mais doce me deres gozar, eu sei que os nossos veteranos, os nossos irmãos da minha idade, um pouco para cima, mas um pouco para baixo também, se deleito cantando esses hinos do nosso cantor cristão, se paz a mais doce me deres gozar, pode ser que seja a paz que ele nos dá, mas também, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me faz fazer saber, sou feliz com Jesus sempre e sou. Que tal cantarmos este hino? Não vai agora ainda não, espere um pouquinho, vamos cantar juntos, depois a gente se despede. aqui está bom. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me faz saber, sou feliz com Jesus meu Senhor, sou feliz com Jesus sou feliz com Jesus meu Senhor A última estrofe, hein? A vinda eu anseio do meu Salvador em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor do Senhor Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus meu Senhor meu Senhor amor muito bem meus queridos irmãos tarde gostosa tarde feliz tarde de pão pão das três enriquecendo a nossa alma com a palavra de Deus estamos finalizando mais esta edição hoje sábado então você terá agora segunda-feira segunda-feira você terá o pão das três com o pastor Márcio na terça-feira com o pastor Júnior e eu devo voltar na quinta-feira mas amanhã às dez e meia no canal do YouTube nós teremos o nosso culto às dez e meia da manhã página do YouTube e também às sete horas da noite às dezenove horas mais o nosso culto às dezenove horas também no YouTube o nosso pão das três aqui no Facebook todos os dias menos sábado e domingo às três horas Deus abençoe muito a todos tenha uma boa tarde estão liberados agora para tomar um cafezinho comer uma bolachinha um pão e logo a gente se encontra Deus abençoe muito obrigado por sua companhia por participar desse culto conosco um grande abraço virtual a todos e aí eu e aí eu ande ee 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 Obrigado.